Mais um dia de trabalho para a bruxinha Amorinha! Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Hum, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar o meu grande amigo Jacarildo. Jacarildo, o que você acha que eu devo fazer? Hoje é dia de fazer mágica, né? Não, não, não. Daí eu já fiz semana passada. Não, hoje você está muito ruim para dar ideia, hein? Vai tirar o cochilinho. Ah, já sei. Estou precisando de uma porção para animar meu dia. Pegar uma velocidade. Vou fazer a porção da velocidade. Espera aí, espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Salabim, salabim. Sim, pirilhinho. Ah, acho que está pronto. Espera aí. Deixa eu dar uma provadinha. Ai, está ficando diferente. Eu acho que estou ficando bem rápido. Eu estou sentindo as minhas pernas. Eu estou ficando rápida. Vai, desce. Desce. Eu estou rápida. É a bruxinha Amorinha. Vamos lá ver. É, vamos ver. Olha. Ela está com tudo ali, cara. Nós nem vimos. Que velocidade é essa? Eu quero um pouquinho dessa velocidade do flash. Eu vou pegar primeiro. Amorinha, é você que está fazendo mágica aqui? Claro. Não, não, não. Não pode pegar na minha mágica. Não pode. Larga, 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 larga meu bichinho de estimação. Não, não pode não. Aqui, dá um pouquinho daquela porção de velocidade que você passou perto da gente. Deixa eu testar. Não, não, não. Só um pouquinho. Não, é de velocidade. Acabou. Eu já bebi tudo. Bebi tudo. Agora eu vou ter que testar a outra. Ah, boa é essa daqui. Deixa eu te mostrar como é que faz. Sim, salabim, munkado de capim com água. Aí vai se tornar nada. Estou brincando. Você é ruim de mágica, né? Deixa o lucro, deixa o lucro. Sou eu que estou estudando. Não, deixa eu. Sim, salabim. Capim com carne de ovelha. Com esteleta de ovelha. Com esmeralda de Sonic. E Sonic dentro de esmeralda. Isso é Minecraft? Sim, salabim. Minecraft dentro de Minecraft. Cara! Essa do Minecraft funciona. Eu quero levar essa banana pra casa. Não, pera, pera. Sim, salabim. Não, 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 não. Mexam no meu caldeirão mágico. Porque agora vocês vão ver a maior mágica de todas que eu estou treinando muito pra fazer. Eu vou trazer a minha vassoura mágica que voa. Voa, vai até no espaço. Vocês querem? Vocês querem ver? Uh, uma vassoura? Uh, eu acho que eu vou querer andar um pouquinho nela. Vai logo então, vai logo. E faz logo essa mágica. Porque eu também quero acelerar essa vassoura, hein? Uh, 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 uh. Faz a mágica. Vai jogar a panela dela no chão. Calma, calma. Calma, eu tenho que concentrar pra me tentar lembrar as palavras mágicas. Tomara que eu não faça errado e não transforme você num sapo. Ai! E nem você num cavalinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Vai lá, pode fazer então, faz. Tem que ir maluco, espera aí. Ó, ó. Quero até ver. Vou aqui, pensar, sim, salabim, eu quero minha vassoura aqui, agora sim. Essa mágica é de verdade? E aí? Uh, uh, uai. É, não deu certo, não. Ó, mas peraí. Uma galinha, pelo menos dá pra fazer uma canja, né? É, eu vou fazer a arzinha. É, ou se não, não dá nem pra eu voar, que ela tá sem pena. Faz, Minuto. Ah, você quer saber? Ó, ele sabe, ó. É, é, é. Não sabe, não. É porque eu tô aprendendo ainda, sabe? Ah, você quer saber? Não deu certo, não. O dia que você conseguir fazer essa mágica da vassoura que voa, você não chama. Vamos voltar pra brincar, Lucas? Mas eu, eu sei fazer. Eu vou fazer. Depois você chama nóis. Olha, eles não acreditam. Ah, mas agora eu vou conseguir, ó. Deixa eu só, deixa eu só lembrar. Era sim, sei lá, bim, 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 ou sim, sei lá, bom, bom, bom. Ai, não, 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 peraí. Era sim, sei lá, bim, aparece a vassoura, por favor, zim. Ah, era o por favor, eu tava esquecendo a palavra mágica, por favor. Ai, agora eu vou poder ir embora pra minha casa. Até que enfim. Aê, galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E lembre sempre da palavra mágica. Por favor, muito obrigada. Tchau. Ihu, e lá vamos nós. Ô pai, ela conseguiu. Então no próximo vídeo, ela vai ter que ensinar a gente, nós vamos dar uma voltinha naquela vassoura. É mesmo. Uhul, vamos descer então no tobogã. Yuppie. Tchau. Tchau.